de Nossa Senhora do Desterro, como é bom estar aqui com você, em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, vamos pedir a Deus Pai para desterrar mal, malfeitos, invejas, pragas e maldições de ontem, de hoje e sempre da sua vida, vou proclamar um texto da Bíblia e fazer a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, você pode trazer agora um copo com água, a chave da sua casa, a chave do seu carro ou da sua moto, roupas, fotos, objetos aqui para serem abençoados, ah, tudo acontece em nome do Senhor Jesus e por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, mas antes tenho um convite, posso? Venha ser família Desterro Vitoriosa, você pode fazer parte da família Desterro Vitoriosa, plena e protegidamente, tomar posse de toda a mística de Maria Santíssima no título de Nossa Senhora do Desterro em sua vida, fazendo da sua doação mensal uma oração, não tem quantia, não tem imposto, não tem juro, não é obrigação, é uma doação que você pode agradável e beneficamente fazer para que o nome do Senhor Jesus se propague por todas as partes, você pode nos conhecer e obter mais informações conversando conosco e sem compromisso pelo WhatsApp, o código é 44 998081065, lembrando que o código é 44, o telefone 9 99371065, lembrando que o código é 44, e mais um telefone 9 99381065, posso fazer mais um pedido? Inscreva-se aqui no canal do Youtube, acompanhe nossas missas, novenas de Nossa Senhora do Desterro, orações, terços, reportagens em vídeos e tantas outras novidades, e convide também alguém que você ama para conhecer Maria Santíssima, no título de Nossa Senhora do Desterro, através do nosso canal, e que Deus abençoe você sempre. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas capítulo 4, versículo 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Pedro estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou imediatamente. Ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades. Porque para isso é que eu fui enviado e pregava nas sinagogas da Judéia. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, em Jerusalém, na época do Senhor Jesus, havia aproximadamente 480 sinagogas. A sinagoga era o elemento central da cultura e religião judaicas, onde se celebrava a palavra de Deus. A sinagoga é uma casa de oração. É uma casa de oração. Como um religioso, como um judeu de fé, o Senhor Jesus também cumpria as suas obrigações, participando assiduamente das celebrações e das orações nas sinagogas em Israel. Ele participava sempre, sempre marcava essa presença. O evangelho de hoje nos conta que, como todo religioso, como todo judeu de fé, Jesus Cristo também participava assiduamente das celebrações e das orações nas sinagogas em Israel. Diz assim, naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. Simão, a sogra de Simão, estava sofrendo com febre alta e Jesus a curou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Jesus curava toda sorte de doença e enfermidades. Meu prezado, minha prezada, o Senhor Jesus continua ainda hoje curando. Jesus continua curando. Jesus quer curar você e quer curar a mim. A medicina faz parte da graça de Deus. Todas as técnicas de cirurgia, todos os procedimentos médicos, os remédios, tudo, tudo, tudo provém da misericórdia do nosso Deus para conosco. Nunca é o médico e nem o remédio que curam. Sempre é Deus que cura. Sempre, sempre. Você concorda comigo? Sempre é Deus que cura. Meu prezado, minha prezada, o Senhor passou por várias vezes pela mesma cirurgia, no mesmo lugar, várias vezes. Umas cinco, seis cirurgias. E nada de melhora. E nada de melhora. Eu acompanhei bem esse caso. E nada de melhora. Foi marcada mais uma cirurgia, no mesmo local. Mas para esse Senhor, sem esperança de êxito. Porém, sem saber por qual razão, o médico foi trocado. Quando foi acontecer o dia que foi marcada a cirurgia, no dia de acontecer a cirurgia, aquele médico, que sempre fazia a cirurgia, não pôde fazer. Porque veio um outro médico, um outro médico, um outro doutor. E esse entrando na sala de cirurgia, empurrando a maca, a maca, perguntou. Senhor José, o Senhor acredita em Deus? Ele deitado na maca? Sim, respondeu ele. Pois bem, continuou o médico. É Deus, Senhor José. É Deus que vai fazer a sua cirurgia. Eu sou apenas um instrumento. O Senhor acredita em Deus. Então, quem vai fazer a cirurgia é Deus. Eu sou apenas um instrumento. Um médico, sorridente, empurrando a maca, entrando na sala de liturgia. Meu prezado, minha prezada, esse Senhor, após muitos anos, Ele está bem. E Ele mesmo me diz que foi a melhor cirurgia da vida dEle. Está comprovado que 80% das doenças provém da alma. São dores do espírito que afetam o corpo. O Senhor Jesus, ao participar assiduamente da sinagoga, nos mostra a importância de participarmos também da igreja. Como é importante? Eu sei que tem muitos católicos nos acompanhando agora. E também tem muitos evangélicos nos acompanhando agora. E nós temos evangélicos que fazem parte aqui da família de Estevito Rosa. Então, tanto participar da igreja católica, você que é evangélico, participar da sua igreja é muito importante. A cura, meu prezado, minha prezada, a cura é um dos dons do Espírito Santo. Você acreditando na Palavra de Deus, você participando da igreja assiduamente como Jesus, você encontra alívio e bálsamo para a sua vida. Muitas coisas ruins desaparecem. E você pode viver a vida tornando-se serviço, como também se tornou serviço a sogra de Pedro no Evangelho de hoje, que é Lucas capítulo 4, no versículo 38 seguinte. Oração do Perfume de Maria Oremos Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este Filho, esta Filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, deste Filho, desta Filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração, e vamos pedir, vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, este coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma justiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, por que até agora não consegue perdoar um abuso, por que até agora não consegue perdoar uma mentira, por que até agora não consegue perdoar uma violência, por que até agora não consegue perdoar uma pessoa, por que até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, Porque até agora, oh Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado Que o perfume de Maria Santíssima Vossa serve em nosso intercessor, oh Pai Esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local Destendo mal, destendo invejas, destendo mal feito, destendo pragas e maldições Nós vos pedimos, oh Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor, amém Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado